Onde você fez o Dói? Aqui. Vai passar gelo no olho da Tom agora? Eu acho que ela tava brincando com o Ursa. Você sabe quando, tipo, a orelha bate assim e entra? Mano, esse é o problema de você ser bebê. Porque às vezes você tá sentindo alguma coisa e você não consegue expressar o que você tá sentindo. Dói. Tá doendo? É. O que é isso, Tom? Você é um peixe agora? Um peixão? Que cor que é esse peixe? Ai, Ju. Nada, não. Nada, peixe. Meu Deus, daqui a pouco ela vai cansar de tanto que ela tá batendo esse pé aí. Eu literalmente tô parecendo um tomate, tanto que eu tô vermelho. Meu Deus do céu. Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Tô assim, todo descabelado, com essa cara cheia de remelo. Vê se eu tô com bapho, Tom? Que fedido. Tá muito bapho? Porque eu estava dormindo e simplesmente chegou essas duas aqui e me acordaram. E aí eu acabei acordando, né, logo cedo, porque agora são 1h43 da tarde. E basicamente a Carol saiu e hoje nós vamos ficar na responsabilidade de quem? Eu olhei. Não, é Antonella. Então hoje iremos cuidar de você, só que eu vou tirar mais um cochilo e você continua cuidando dela, tá amor? Ah, que problema. Você já tá há quanto tempo cuidando dela? Tô, a gente já tá há quanto tempo juntas? Curiose. Muito tempo, né? Sim. Fala que a gente já foi no parquinho. Sim. Vocês não foram no parquinho já? Todos no parquinho. Jura? E eu tava só dormindo esse tempo todo? Tá tomando muito sol, né? Aí a gente vai depois. Queimou até a minha cabeça, né? Você não pode tomar muito sol sem passar protetor, porque senão você vai ficar igual eu, ó. Como eu tô todo vermelho. Eu tô todo vermelho. Gente, é sério. Pelo amor de Deus. Muito vermelho, amor. Vamos ver se marca, meu amor. Marca. Como hoje, vamos passar o dia cuidando da Antonella. Vou gravar um vlogzinho pra vocês, tá bom? Pra vocês verem o nosso dia a dia e tudo mais. E aproveitar que a Marienison tá aqui também. Antes de eu escovar os dentes, vamos lá acordar a Marienison. Marienison, bro! E dona Gabi. A Maria também se queima muito. Deixa eu ver como você se queimou ontem. Mas eu saí um pouco. Gente, olha o meu ombro. Que horroroso. É porque a Maria se queimou outro dia. A gente se queima muito. Tá todo mundo de boa. Eu e a Maria. A gente tá parecendo o carrinho vermelho ali, ó. Eu fiquei sete horas seguidas no sol. Minha cabeça tá descovada. Vou escovar os dentes. Aí vocês vão me ajudar a cuidar da Tom. Tá bom, Maria? Tá bom, Gabi? Eu sei. É porque eu tava dormindo, né? É, a vontade do trabalho. Então, mas agora a gente vai continuar com os trabalhos. A gente vai no parquinho depois, porque agora tá muito sol. Não, ela tá com muito dodói. Você tá com muito dodói? Tá aqui, aqui. Eita, você tá mais dodói que eu, que tô todo queimado? Mas foi onde que você se machucou? Não, eu tô todo eu. Ah, o quê? A formiga ficou eu. Hoje a Antônia fala muito mais do que antes, né? Dá pra gente entender muita coisa. Só que tem que ter uma tradutora aí do lado, porque tem coisas que ela fala que não dá pra entender nada. Uma bagunça no banheiro e eu não tô achando uma pasta de dente aqui. Onde você fez o dodói? Aqui. No olho? No olho. Como você machucou? No olho. Eu tô vendo, eu tô vendo. Tira a mão pra eu ver. Mas aí é o olho, Tom. Vermelhinho. Vermelhinho? É. Tá doendo? Tô molhinho. Mas por que que tá doendo? Mamãe. Será que ela coçou muito forte? Quer passar pomada? Passar pomada no olho. Vermelho mesmo. Deixa eu ver. Você coçou o olho muito forte? Não. O que que aconteceu? Cai. Você caiu? Oi. Deixa eu ver o olho. Aqui. Olha aí, maninha. Tá de boa? Ah, não sei. Mas também é vermelhinho. Oxi. Ela tá cheia de machucada. Ela falou que tá machucada na perna ali. Cadê os seus outros dodóis que você fez? Na perna. Mas ela falou que esse daqui foi da formiga. Cadê, ó? Qual foi da formiga? Esse aqui foi da formiga. Ai, tem mais dois aqui. Também deve ter sido formiga, né? Foi formiga também? Será que a formiga pôs o olho dela? Foi formiga no olho? Não. Não? É que você caiu aqui? É. Como que você caiu? Assim. Vai passar gelo no olho da Tom agora? Eu acho que ela tava brincando com o urso. Você sabe quando, tipo, a orelha bate assim e entra? Aham. Tipo o pelinho, né? Então, mas se o pelinho ficar no olho dela, vai ficar irritando, tipo, muito tempo, né? Mano, esse é o problema de você ser bebê. Porque às vezes você tá sentindo alguma coisa e você não consegue expressar o que você tá sentindo. Mas pelo menos agora a Tom fala muito mais do que, sei lá, 3, 4 meses atrás. E há 6 meses atrás, por exemplo, ela não falava nada. Agora ela fala tudo e não para de falar. Ela colocou um danone, gente. Ela não tem gelo, a gente vai pôr um danone no olho. Assim, ó. Vai pôr um danone no olho? Dói. Dói? Ou melhora? Não tá gelado? Vamos guardar o gelo. Não tá gelado. Eu acho que se eu soprar vai sair o pelinho. Posso dar um sopro? Um sopro? É. Vem cá, então. Dói. Tá doendo? Vou fazer assim, ó. Amor, estranho, tá doendo, amor, porque... Saiu? Saiu? Não acredito. Vamos, só para o João. Aqui. Saiu? Saiu. Uhul! 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 Sabe o que não tá fazendo sentido esse pelinho? Olha lá ela com dor ainda. Porque geralmente se há alguma coisa no seu olho, você não consegue abrir tanto o olho. Tipo, o olho não fica doendo. Ele fica irritado. É a minha peça. Tá, mas agora tá tudo bem. Um beijo. Amor, mas não faz sentido. O que é? Porque o pelinho ela não ia tá conseguindo abrir o olho. Ia tá irritando o olho dela, não doendo. Ah, o PP. Ah não, o PP não. Ah, o PP. Não. Toma, Tom, sua PP, ó. Essa aqui é uma PP mais gostosa. Não. Não. Gente, é o seguinte. A gente parou de gravar com a Tom já faz mais de uma hora, mais ou menos, porque ela não parou de reclamar do olho dela até agora. E a gente também não consegue saber o que é no olho dela. A gente tava achando que era um pelinho, mas ela tá conseguindo ficar com o olho aberto normal e só tá com meio vermelhinho. Então acho que não vai ser pelinho. E tá tipo vermelho bem no cantinho do olho, sabe? Tá bem estranho porque tá um vermelho forte até. Ela pode ter batido também em algum lugar assim, não ter percebido. Então, mas o estranho, eu não sei aonde ela tomou várias picadas de formiga, deve ter sido no quintal ou no parquinho. E como ela vai brincando, ela acaba não percebendo. Eu tenho medo, sei lá, de alguma formiga picar aqui perto do olho dela. É, porque aí solta um veneninho. Veneno de formiga é quase nada, mas sei lá, vai que, né, ficou ali e aí tá irritando. E só vai passar essa dor quando passar o veneno mesmo, tipo, sei lá, daqui umas duas, três horas. É bom a gente lavar também. É, então ela começou a ficar muito irritada com a dor no olho, por isso que a gente parou de gravar com ela, porque tudo ela ficava... Ela acabou chorando várias vezes, a gente não ia gravar ela chorando várias vezes aqui pra vocês, porque ia ficar chato. Ainda mais que a gente tava fazendo um vídeo cuidando dela, um vídeo legal e zoeiro e tudo mais. Mas então é isso, a gente veio aqui só pra dar esse aval pra vocês, falar o que tava acontecendo com o olho dela. E que a gente também não sabe o que que é. Pode ser várias coisas, mais pelinho, coisa que parou no olho, acredito que não seja, senão ela não ia tá conseguindo. É, ia tá tipo, não ia abrir, sabe, quando cai cílios? É, aí você fica assim, meio assim, aí assopra e sai. O dela não, o dela tá falando que tá doendo. Aí tem vezes ela fala, ah, passou. Aí passa um tempo, ela, ai, 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 começa a reclamar de novo de dor no olho. Então é muito estranho, mas a gente tem que ficar bem ligeiro também, porque dor no olho é uma coisa meio séria, né? É. Porque tipo assim, ah, tô com dor no braço. Ah, braço tá bom, tipo, sei lá. O olho? É alguma coisinha, tá machucado, já já passa. Agora olho é uma coisa mais séria, porque é uma coisa, né? O que que é um olho? Eu não sei. Olho é uma região que pode pegar por bactéria. Muito sensível, muito mais sensíveis à bactéria por ter água e tudo mais. Então é isso, rapaziada, gravamos um vloguinho aqui pra vocês do dia de hoje. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.